Olá pra você que passou a virada de ano dormindo, hoje estou com mais um vídeo de Agio of Story 2. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes porque ele ficou muito grande. Hoje nosso objetivo é expulsar os colombianos da América do Sul. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha na Europa. Queeei, Alemanha, não existe mais a França e o Reino Unido engoliram a Alemanha. E todos estão invadindo a União Soviética. Essa é literalmente a guerra contra o comunismo. Bom, eu não quero invadir a Europa agora, eu quero fazer um episódio exclusivo só dominando a Europa. Ainda não podemos anexar a Colômbia, mas daqui a algumas rodadas podemos. E hoje também vamos expulsar os países baixos da América. Eita! A Nicarágua declarou guerra a nós. Ainda bem que o exército que eu usei para derrotar a Costa Rica ainda está aqui, vamos invadi-los. Pronto a Nicarágua agora em nossa. Eita! Parece que o Panamá não gostou nada de termos pegado a Nicarágua. Bom, não tem problema, vamos pegar eles também. Vamos chamar a Colômbia para lutar ao nosso lado. Pronto, agora vamos começar a ofensiva contra o Panamá. Pronto, a Colômbia pegou o resto do território. Finalmente vamos poder anexar a Colômbia. E aí a Colômbia dominou as Guianas e não foi anexada. Não contavam com minha astúcia. Agora eu vou ter que invadir ela de novo. Os países baixos estão nos atrapalhando, vamos declarar guerra e conquistar a Guiana. E dessa Guiana conquistada, vamos invadir a Colômbia. O plano é perfeito. Ok, vamos pôr o plano em prática. Pronto, Guiana conquistada. Agora vamos à segunda parte do plano. Vamos expulsar os colombianos da América. Música 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 Tchau, tchau.